Estamos aí, estamos já de seguida a passar para o início da pré-produção. Vamos começar a pré-produção, como está no título. Portanto, a fase de desenvolvimento está feita. Vamos entrar aqui na parte da pesquisa. Esta parte da pesquisa é basicamente ver algumas referências de animações, estilo visual, estilo de animação. E acho que o mais importante aqui, pelo menos o que eu quero dar mais importância, é o moodboard. O moodboard é basicamente o quê? É basicamente uma montagem das referências, é colocarmos as referências mais ou menos numa folha para, de certa forma, delinearmos o mood do filme. Lá está, tipo, o estilo gráfico, se calhar. Portanto, temos a sinopse. Por agora não me interessa assim tanto, me interessa esta parte dos espaços. Podemos, se calhar, arranjar já, ter as pontes de partida de pesquisarmos referências através destes espaços. A parte dos estaleiros, pesquisar referências de uma cena mais suja. A parte da rua, a parte da cena selvagem que eu pus nas palavras anteriormente. Esta parte das realidades paralelas. Ter uma estética diferente. Acho que isso é importante. A parte do real ter uma estética. Aquela estética mais rough, mais suja, não sei, mais crua. E depois a parte do campo, a parte do abstrato, ser mais, ser uma cena mais calma. Em termos de animação também vai ficar muito mais calma, isso é óbvio. Vamos aqui pesquisar qualquer coisa. Vamos guardando estas coisas. Em termos de, tipo, cinematográficos, é mesmo uma cena destas que eu quero. Também gostava de usar o preto e branco, é momentos mais dramáticos. Mas, tipo, é aquele básico, as silhuetas. Acho que fica super bem e a animação, então, ainda dá para usar isso melhor. Ok, cenas de realidades paralelas, lá está. Estas cores, já, isto funciona bem, dá bem. E a cena dos peixes, era mesmo isto. A cena dos peixes, tipo, estarem a voar. A tal tripe psicológica pode ser o efeito da droga. As drogas, assim, mais psicadélicas, permitem uma tripe, tipo, psicológica. E faz sentido também que as realidades paralelas, apesar de não ser o meu objetivo principal. Porque o meu objetivo principal é mesmo demonstrar a fuga do personagem em termos mentais. Ou seja, demonstrar a ausência do personagem do mundo real e focar na fuga ou no escapismo que o personagem, tipo, pretende e está sempre à procura. Mas selecionando que é para ir-me expondo o mood board. Também fazer planos mais abertos. Planos mais fechados na realidade, para dar aquela cena da claustrofobia. E fazermos planos mais abertos, planos mais gerais, mais afastados, na parte das realidades paralelas, porque, para dar a sensação de espaço, que lá está, será sempre o contrário do real, não é? E, ah, podemos, tipo, criar um Eden, à nossa maneira. Tipo, um jardim do Eden. Assim, meio, tipo, invertido, como está aqui. É meio surrealista. Acho que acaba bem. Vamos fazer um fecheiros diferentes, ou, tipo, cenas diferentes, para, que é para termos tudo bem separado e fazermos mood boards de cada um. Acho que é importante termos cor, termos animação, tipo, estilo de animação. E ter, por exemplo, linha ou formas. E depois ter um para ângulos, ou cinematografia. Portanto, os quatro estéticas diferentes é a rotoscopia, o imaginário que é as realidades paralelas. A parte da realidade, que seria, pronto, seria a parte real do filme, né? A parte física. E depois temos essa parte do drama, que não é uma coisa que estava nos meus planos, mas em termos emocionais, e seria, se calhar, nessas quedas, na primeira, que é onde é apresentado o vício do personagem. Se calhar era uma boa altura para usar esta estética. Ok, acho que a realidade espalhada está, né? Ok, está fixe. Imaginário, relive-out, rotoscopia, aí, ok. Temos aqui o drama. É a tal cena de apostar muito na textura e apostar na linha, lá está. Porque a cor, não há, está muito presente aqui. Também os espaços negativos, também acho que é fixe. Visivelmente este aqui em baixo já está um bocado escondido, mas esse aqui em baixo mostra isso. Mas, já, acho que está, no geral, está... E, idealmente, lá está, como eu quero fazer mais drama, fundo preto e a figura em branco, mas, pronto, é basicamente a mesma coisa. Bem, rotoscopia, sendo desconforto. Portanto, também ir buscar aqui um bocado as linhas, mas acho que ainda está um bocado abrangente, também, acho que precisamos de... Depois, cena do imaginário. Acho que também é uma das que está mais definida. Eu lembro-me de ser a cena do deslavado, exato, como eu escrevi aqui, com os mais vivos, com os mais alegres. Também para contrastar com o resto do filme, acho que funciona muito bem uma cena, uma abordagem mais simplista. Eu sinto que a parte da realidade é a parte mais importante do filme, porque, assim, é o lado físico, não é? Ainda estou um bocado a definir, mas acho que também não vale a pena estar com a pressão de definir exatamente o estilo. Acho que temos aqui algumas cenas fixas, já. E é uma questão de experimentar, também. Acho que é isso, pois quando tivermos os planos e etc, tudo se torna mais... mais prático e mais objetivo. Mas, já, pelo menos, no geral, tipo, está a tal cena do sketch. E uma estética é clean, portanto, já temos um bocado de um consenso. Eu sequer até queria experimentar, começar a tentar aplicar um bocado as técnicas para ver como é que fica, tipo, no meu estilo, não é? E o que é que eu gosto mais ou não. Isso é importante. Depois, podemos ver aqui se já foi visitadamente as linhas. E aí E aí E aí E aí Tive que ser uma cena mais deste género, pastel com óleo, acho que também funciona bem, vamos tentando também com cores diferentes, aí depois a tal linha do pastel, vamos lá, vamos lá. Vamos pesquisar aí umas animações, calhar. E vemos que estilo, mais ou menos, é que faria mais sentido para a nossa curta. Acho que é um bocado por aí. Podíamos ver estilos diferentes para cada um, por exemplo, uma para a realidade, tentar ir buscar para a realidade, como fizemos aqui nos moodboards. E eu gostava de arranjar uma animação com este estilo, de ver uma animação com este estilo. Eu tenho uma na mente. Mas eu curto muito desta estética, por acaso, é muito fixe. Nada tem estes contornos. E este? Estão, está tipo, subindo ao lote. Lá estão os movimentos de câmera. Gostava de experimentar isto, nunca fiz a cena do multiplano. Gostava de experimentar isto, nunca fiz a cena do multiplano. É mais ou menos algo deste gênero. Gostava de experimentar isto, nunca fiz a cena do multiplano.